meu caro telespectador, minha cara telespectadora, você que está pegando o vídeo e agora estamos com o jogo spiderman, e aqui estamos upando o spiderman, como upar o spiderman? você tem as missões principais, as missões secundárias e aqui a gente está pegando pontos de fotografia, desculpem, fichas de monumento que são fotografias que spiderman tira, e a gente vai setor por setor, pegando tudo que está podendo ser coletado aqui, então com 3350 pontos de experiência ele passa para o nível 17, então vamos upar o spiderman, ok, vamos lá tirar foto, vocês estão vendo que ele está muito mais rápido, no nível 16, e essa foto deve ser de quê? mais daqui, mais 100 pontinhos de experiência, 2 monumentos, vamos aqui no mapa novamente, tem uma mochila aqui perto, tem uma foto aqui ó, fora do estádio, vamos lá, caso aconteça algum crime, o spiderman vai resolvê-lo, aí se avança o duplo também você compra, isso aqui você compra também, tá aqui a mochila, pronto, você está apanhando em pegar ela, só é aqui ó, L2 mais R2, ele cai em cima da mochila, isso é fácil demais, comprei essa calculadora usada numa casa de penhores, aí você pergunta, para que esses pontos? bom, era um produto barato, é simples, com esses pontos aqui, você vem em trajes, ou em dispositivos, você vai upando o seu dispositivo, temos aqui os trajes também, onde você precisa também de pontos de mochila, fichas de documento, ok, vamos ao mapa, já tiramos a foto, vamos tirar outra foto aqui, se acontecer algum crime, algum evento, a gente vai parar para resolvê-lo, correr em paredes também, você upa o spiderman, fazendo isso aqui também, bom, tem que tirar foto, tem alguma coisa aqui, lembrando aqui no modo fotografia, você pode tirar também, dessa forma, lembrando aqui no modo fotografia, você pode tirar também, dessa forma, vamos lá, sentar um pouquinho mais para cima, vamos a outra foto, marcar o tempo aqui, para não ficar tão demorado o estágio, outra ficha de movimento, monumento, e veja como o Homem-Aranha, como o Homem-Aranha está muito mais rápido, no nível 16, ok, fotos de monumento, vamos pegar um ângulo legal, colocar para cima, R2, e também venha a para cima, se diferente não calvou, e é por isso que o Jhonna me pagava bem, A CIDADE NO BRASIL